Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo eu irei falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino que começou hoje na França, o jogo de abertura França 4, Coreia do Sul 0, como esperado a França começou pressionando e o primeiro tempo foi dominado pela França, a França apostou em uma marcação alta que deixou a Coreia do Sul mais perdida do que cego em tiroteio. Não à toa, a Coreia do Sul não conseguiu chutar no gol no primeiro tempo e só teve um escanteio que não deu em nada. A Lezomé com 9 minutos fez 1x0, a França apostou muito na subida das laterais, a Torran e a Mairi e apostou muito também no jogo aéreo, o time da França é bem alto e por 3 vezes isso deu certo. Em uma, o VAR entrou em ação que foi num golaço da Imboc Bate e o VAR acertou na decisão ao anular o gol da Imboc Bate. Pena que foi um golaço, mas o que é justo, é justo, meus caros amigos do Olimpismo em Foco. E nas outras duas vezes que a França apostou nessa bola aérea, dois gols da Renan, um aos 35 e o outro já nos acréscimos do primeiro tempo. A França fez um primeiro tempo espetacular, deu gosto ver jogar o time da França. No segundo tempo, a França controlou um pouco mais o jogo, continuou tendo mais posse de bola, mas sem aquela agressividade. A Coreia do Sul melhorou sua marcação e até conseguiu chegar, teve inclusive chance para diminuir o placar do jogo, mas nada feito e no fim do jogo a Amandine Anri acertou um chutaço do meio da rua que não tinha como a goleira sul-coreana pegar. Sacramentou a goleada, 4x0 para a França e com isso a Coreia do Sul se complica muito na Copa do Mundo. Importante lembrar para você que não é muito familiarizado com o regulamento. Na Copa do Mundo feminina, os quatro melhores terceiros colocados avançam de fase, ou seja, você começar uma Copa do Mundo com menos 4 de saldo, sendo que você vai depender desse saldo para passar de fase, é complicado, a Coreia do Sul vai ter que ganhar da Nigéria e vai ter que tentar um empatezinho contra a Noruega, de repente negociar um empate aí com a Noruega seria um resultado gigante para a Coreia do Sul, para tentar almejar alguma coisa, ficou muito difícil para a Coreia do Sul e a França já deu seu cartão de visitas, mostrando por que que é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa, eu fui!